E rapaziada e moçada do canal, mais um vídeo pra vocês, vocês, hoje é feriado, Copos Christian, então ninguém vai pro mato, né? Eu tô no mato aqui, mas é no sítio, então aqui, ninguém vai atirar em nada. Vou mostrar pra vocês uma brincadeira bem bacana, que eu já tinha dito que ia fazer, ó, nessa área aqui, aberta minha, né? No meu novo escritório, vou mostrar pra vocês, tô com o Ratsan Strike Edge, tô com o Red Dot da Bush, né? Que é a mesma coisa do da CBC, que é a mesma coisa da Quick Shot, cara, são Red Dot excelentes. Mas na Ratsan Strike Edge, a gente tem que botar um monte de absorção de impacto, né? Tem gente que usa sem, é aquela coisa, cara, se você quiser confiar, você pode usar de boa, né? Eu não confio, eu gosto muito dos meus Red Dot da minha luneta, por isso eu boto um monte de absorção. Tô com uns balõezinhos ali, tô com dois chumbinhos que agrupou muito bem nela, principalmente o Tecnogum. Cara, esse aqui, o Mamute, é parceirão meu antigo, cara, ó. Esse aqui tá comigo há mais de seis anos, cara, eu uso muito esse chumbinho. Ele entra na Ratsan Strike Edge um pouquinho apertado, não muito apertado, cara. É aquele apertado que dá pra você brincar com ele de boa. E o Auroc, que também dá certo em tudo. O Auroc é agrupador universal, mas eu vou usar o Mamute. Eu trouxe o Auroc pra, quando eu tentei agrupar ela ali, deu certo, então eu não tinha usado essa caixinha que é nova, né, do Mamute. Deu certo, o resultado foi muito bom, eu vou usar ele. Deixa eu mostrar pra vocês os alvos que eu vou usar. Se você tiver um cenário igual a esse, fica bacana, entendeu? Lembrando, gente, que aqui eu tô no meio do mato, então eu posso tirar pra qualquer direção que não tem problema nenhum. Tem balão aqui, tem outro aqui, aqui no momento eu vou me rastejando e já vou acertando nos alvos. Tem obstáculo, que eu já tô treinando pra quando eu for pra lá, pra Grajaú, não passar vergonha no iSoft. Tem outro balão aqui, isso aqui já tem uma dificuldadezinha, já tem outro ali, passa por debaixo das ibiras, ó, outro acular. Aí você vai, ó, pegando todo o percurso. Tem outro ali quase perto da mesa e tem outro ali embaixo, que é pra tirar aqui de longe, ó. Tá, escorando um pau, pá, pá, meu amigo. Vocês viram aí, cara, brincadeira bem legal, dá pra você ver um lugar assim aberto, dá pra vocês colocar. Muito cuidado se você for fazer essa brincadeira no quintal de casa. Não aconselho fazer se passar pessoas perto ou se não tiver total segurança. Um lugar desse aqui, na sua cidade tiver uma praça, que não tem, não passe ninguém nos arredores, você pode fazer de boa, mas sempre com todo o cuidado. Porque, assim, a gente gosta de atirar com carabina de pressão, mas as outras pessoas têm medo, porque as outras pessoas não sabem que é carabina de pressão. A gente sabe, quando a gente olha pra cá, que é uma Ratsan Strike Edge, porque a gente conhece. Mas a gente tem que ser cuidado e pensar na outras pessoas. Elas não sabem que são carabina de pressão. Então, a dica que eu dou, às vezes, quando eu tô no lugar, geralmente eu não atiro, gente, em lugar onde tem gente. E também é proibido você fazer isso. Então, procura um lugar isolado, um lugar fechado. Se aparecer alguém, você avisa pra pessoa que é carabina de pressão e automaticamente para com a brincadeira, tá bom? Que essa brincadeira nossa tem que ser feita só com a gente. Se você chamar os amigos, aí sim, faça com segurança, se proteja, bota o óculos, faça tudo corretinho, que a brincadeira vai ser garantida. Deixa de história e bora pros tiros! Aqui é tipo tropa de elite, meu amigo, ó. Bora só ligar o red dot. Vou botar... Não sei se vocês estão conseguindo ver o verdinho lá dentro. Bora lá! Gente, eu tô usando o mamute. Pera. Vou usar o mamute. Bora lá! Bora lá! Que é o seguinte, você não pode aproximar de mar não, senão fica muito fácil. É o seguinte, no iSoft, no iSoft, não vai ter que quebrar não. Não! Ah, moleque! Bora! Bora atirar de longe! Não sei se vocês vão conseguir ver... E vocês vão conseguir ver o roxinho lá em cima. Tem um laranjinha lá na frente e o laranjinha tá longe. Quase... 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 Uns 20 metros. Au, moleque! Homem é um perigo! Cara... Red dot é muito massa! Cadê, 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 cadê? Vocês estão só escutando. Rapaz! É muito massa, cara. Muito massa mesmo. Pôs com uma PCP aqui, só quebrando e voltando, hein? Laranjinha lá longe. Caramba! Eu descobri! Descobri minha paixão! É o red dot! Agora o último lá. Ah, moleque! Olha, um treinozinho bacana. Que dá pra fazer. E dá pra brincar que é uma beleza, meu amigo. Aí, é aquela coisa, cara. Você precisa de um lugar, né? Aberto, igual eu tenho esse aqui, ó. Lugar bem bacana que você pode atirar à vontade pra qualquer lado. Que não tem perigo de bater em ninguém. Usar sempre óculos de proteção, cara. Que é bem importante. Porque você tá atirando em pau. Esses pau pode o chumbinho voltar. Ó, tô usando minha botona aqui. Da Aceiro. Essa aqui não tem problema nenhum. Posso pisar aqui que a escandinana chega longe da minha canela, ó. Tá vendo? O bom de bota é isso, cara. Mas, incrível, cara. Incrível, incrível. Eu quero fazer esse teste. Minhas outras carabinas, né? As que tem luneta, fica até moleza. As que tem luneta, a gente pode botar mais longe. E pode botar o alvo menor. Mas luneta, gente, ela não foi feita pra isso. Isso aqui são testes pra você fazer de mira aberta. Então, ou vai ser red dot, ou vai ser mira aberta. Beleza? Ficou bacana. Então, você que tá em casa no feriadão. O que você tá fazendo pra se divertir? Eu tô falando do tiro, tá bom? Tiro de pressão esportivo. Se você teve alguma ideia, coloca aqui nos comentários, que ainda dá tempo do pessoal copiar e fazer agora de tarde. Se você não pode atirar, desculpa, cara. É triste, né? Mas, você que pode, aproveita. Aproveita por aqueles que não podem, tá bom? Você que não pode, ah, Thiago, só pode final de semana. Já fica a ideia aí, se você quiser brincar, você tem uma brincadeira bem bacana. Você pode botar qualquer tipo de alvo, cara. Gostou da brincadeira? Posta lá no Instagram e me marca, que eu mando pra todo mundo ver. Beleza? Então, quem gostou do vídeo, senta o dedão no like, abração, beijo na bunda, até o próximo. É nóis, bom feriado pra todos.